Vendo as imagens, é difícil imaginar como alguém consegue viver em meio a tanta sujeira. O cenário no quarto é de total desorganização. Na pia da cozinha, louças ainda por lavar e restos de comida em cima do fogão. Do lado de fora, mais sujeira. Lixo e fezes de cachorro estão espalhados por todos os lados. O problema é ainda mais grave do que se imagina. Neste ambiente, vive uma mãe com uma criança de apenas 3 anos de idade. Indignados, vizinhos denunciaram a situação para o Conselho Tutelar. Nós encontramos a residência trancada, né? Então, ao questionar com os vizinhos ali, os vizinhos informaram que ela estava ali na residência, isso por volta de 11 horas da manhã, e ela ainda estava dormindo. Batemos no portão, até quando nós ameaçamos quebrar o portão, foi que ela abriu para que nós pudéssemos adentrar a residência. Ao adentrar ali, nós ficamos assustados com a forma que essa criança vivia, né? Em meio a fezes de cachorro e muito lixo, né? Ela demonstrou frieza ao ter o contato com o Conselho Tutelar. Disse, não, essa aqui eu não abro mão dessa filha. Então, nós começamos a questionar ela, e aí ali mesmo nós já descobrimos que ela teria outros 4 filhos, né? Dois criados pela avó materna, um criado por uma avó paterna, e outra criança, o Conselho Tutelar nem mesmo deixou ela retirada da maternidade, né? Ao nascer a criança já foi encaminhada à instituição de acolhimento conhecida como Niso Prego, e está aguardando decisão judicial se vai para adoção ou se retorna para a família extensa. Na casa onde a criança estava, falta limpeza e até comida. Só não falta cerveja e droga. Mas os vizinhos informaram que faltava comida, inclusive a criança aparentemente estava bem desnutrida, né? Os vizinhos informaram que ela cerca de 3, 4 vezes na semana fazia festinhas ali com homens e consumia drogas e álcool ali próximo à criança. O caso aconteceu nesta rua do Jardim Balneário Meia Ponte, em Goiânia. E não foi o único. Na semana passada, os agentes receberam uma denúncia vinda de uma escola, informando que um aluno de 8 anos chegou para estudar com marcas de agressão pelo corpo. Os conselheiros então foram até a unidade, pegaram a criança e seguiram com ela até a casa onde a família mora. No imóvel, encontraram um irmãozinho dele, de 4 anos de idade, sozinho, trancado dentro de casa. As fotos mostram as cicatrizes nos meninos, sinal de violência e maus tratos, além do abandono. Não tinha ninguém responsável por ele ali dentro da residência. Então tivemos que fazer o arrombamento da residência e resgatar essa criança. Então eles são irmãos, né? Um de cerca de 3 a 4 anos e a outra de 8 anos de idade. Então entramos em contato com a família, foi muito difícil localizar a família, até que a mãe e a companheira da mãe apareceu no local. Nós efetuamos a prisão de ambas em fragante, né? Pelo crime de maus tratos, abandono de menor incapaz e da companheira dela por conivência com a situação. Maus tratos contra crianças é crime e apenas chega a 4 anos de prisão. Mas o que acontece quando os pequenos vivem em situações como essas? Geralmente são entregues para outros parentes ou até encaminhados para abrigos. E a denúncia da população faz uma diferença danada para tirar essas crianças de situações totalmente insalubres. O crime mais comum que nós acompanhamos aqui em Goiânia é o crime de abandono de menor incapaz. Então a gente queria alertar toda a comunidade para a importância da denúncia. Se você tem conhecimento que seu vizinho anda deixando criança abaixo de 12 anos sozinho trancado em casa, faça a denúncia. É muito perigoso. Já pegamos crianças até mesmo queimadas aqui em Goiânia, que tocaram fogo em colchão e morreram queimadas aqui em Goiânia por estarem sozinhas.